Música Gilmar Santos é filiado ao PT há mais de 20 anos e foi eleito pela segunda vez vereador em Petrolina, representando o projeto do mandato coletivo com importante atuação nas pautas que envolvem direitos humanos e minorias políticas. Natural da cidade de Juazeiro, na Bahia, servidor público, educador e licenciado em História pela Universidade de Pernambuco, ele tem uma trajetória de serviços prestados à rede de educação pública e privada, na própria cidade de Petrolina e também em Juazeiro. É militante do movimento negro pela Frente Negra do Velho Chico. Por que o senhor decidiu ser vereador e como começou a sua carreira política? Pois, eu tenho dito que a minha carreira política inicia a partir do momento em que eu passo a morar aqui no bairro Maravilha, em Petrolina, e lá com a luta dos vizinhos por diversos direitos, desde saneamento básico, unidade de saúde, luta por escola, por pavimentação, essas lutas foram levando esses vizinhos a frequentar também os espaços pastorais da Igreja Católica. Então, tinha um bairro do lado, que é o bairro Ouro Preto, e lá diversas freiras e alguns padres passaram a organizar essas duas comunidades nessas lutas por direito. Eu estava ali com os meus sete, oito anos e já passei a perceber que tinha ali uma movimentação diferente em relação a outros espaços onde eu conseguia frequentar. Mas, principalmente na adolescência, que eu participo da Pastoral da Juventude do Meio Popular, que é uma organização da Igreja Católica, e nessa pastoral é que eu passo, junto com outros jovens dessas duas comunidades, a compreender a importância da política. E, sem dúvida nenhuma, a partir daí, com a minha formação enquanto estudante, participei também do movimento estudantil, principalmente do movimento universitário, mais tarde vou frequentar o Conselho Popular de Petrolina, que era uma organização que articulava associações de moradores, e, mais tarde, me filiu a partir dos trabalhadores, a partir da orientação de alguns companheiros e companheiras que compreendiam o PT como o espaço estratégico para quem vinha dessa formação social. Então, foi nessa oportunidade, ali nos anos 90, meados dos anos 90, que eu me filiu a partir dos trabalhadores, e passo a compreender a importância de ocupar esses espaços institucionais, porém, eu não aceitei logo ser candidato nos primeiros anos, apesar dos diversos convites. Eu protelei, adiei mais ou menos uns 15 anos para me apresentar enquanto candidato, já professor, na rede particular, depois passei a ser professor também da rede pública de ensino, e, através do espaço educacional, eu fui sendo cada vez mais estimulado por estudantes, por colegas professores, mas também por militantes de movimentos sociais do próprio PT a participar desse processo institucional. Então, eu digo sempre que a minha escolha não é minha, é de uma construção coletiva que foi se constituindo ao longo desses anos. E como é para uma pessoa que veio do movimento social e popular, como o senhor, e que tem uma trajetória no movimento negro, tornar-se vereador, tornar-se um parlamentar? Conta um pouco dessa experiência. Então, todo esse processo de participação junto aos movimentos sociais é um processo que eu tenho trazido para o mandato, já que sou professor e a gente tem utilizado muito essa expressão de que todos os nossos espaços de relações sociais, de movimentos sociais, são espaços pedagógicos. Então, houve ali um acúmulo de aprendizados, de muita troca de experiências junto a diversos companheiros e companheiras que faziam, além de diversas lutas aqui no município, nós tínhamos a pauta social como uma pauta muito importante. Haja vista que a gente passou a compreender que as desigualdades identificadas aqui no município eram desigualdades estruturadas pelo racismo e, a partir daí, a gente passou a desenvolver diversas ações, principalmente nesse bairro onde estou morando atualmente, que é o bairro José e Maria, que é um bairro onde é possível identificar uma parcela significativa da população negra. E aqui a gente realizou diversas ações, entre elas a Semana da Consciência Negra, especialmente nos anos 1990. Então, todos esses espaços de aprendizado, de formação, esses espaços pedagógicos da luta foram me estimulando a compreender que era necessário estar na Câmara Municipal representando esse segmento e apresentando também propostas de mudanças diante dessa realidade profundamente injusta e desigual que envolve aqui o município de Petrolina. O senhor já está no seu segundo mandato, o que me parece, na minha leitura, pode significar também que houve uma aprovação do seu primeiro mandato, por isso uma reeleição. Então, eu gostaria de perguntar, dos seus planos, desde os iniciais, no primeiro mandato até os atuais, o senhor acha que tem conseguido cumpri-los? Qual é a sua avaliação? E também, qual é a prioridade do seu mandato hoje? Então, eu costumo sempre dizer que a luta política é uma luta que exige uma compreensão da história, já que eu vou aqui reivindicar a minha formação enquanto historiador, exige essa compreensão da história e, a partir dessa compreensão, a gente vai também compreender o tamanho do desafio que nós temos dentro dos movimentos sociais, dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro dessa representação política. É muito importante a gente compreender o município de Petrolina é um município que caminha hoje para 400 mil pessoas, enquanto população, e tem uma história marcada por um poder de dominação oligárquico. Nós temos aqui a família Coelho. Há mais de 70 anos, essa família domina politicamente o município e a região. É uma das famílias coronelistas do estado de Pernambuco. E só para a gente situar, quem não tem conhecimento, o senador Fernando Bezerra era o líder do governo Bolsonaro no Senado. Só para a gente entender a importância dessa família dentro do cenário nacional e, por sinal, é a família também que vai apoiar o golpe de 2016. Então, a campanha eleitoral em que eu fui eleito, exatamente em 2016, foi a segunda vez que eu me candidatei. Me candidatei em 2012. Tive uma expressiva votação, mas fui eleito em 2016, no ano do golpe. E naquele ano havia muitas inquietações, muitas reflexões de como a gente, com um mandato, iríamos enfrentar toda essa estrutura. E a gente compreendia naquele momento que era necessário construir uma proposta de mandato coletivo. Hoje nós temos modelos de mandatos compartilhados. A gente desenhou uma proposta onde iríamos articular os movimentos sociais, organizarmos núcleos diversos de articulação política, de formação. E, a partir desses núcleos, envolvendo os diversos segmentos de cultura, educação, saúde, de luta por moradia, a gente iria criar uma atmosfera local de enfrentamento a essa estrutura. E aí a gente percebe que uma coisa é quando a gente perspectiva, idealiza a nossa ação. Outra coisa é quando a gente chega no mandato e percebe que a realidade é bastante adversa e mais desafiadora do que o que a gente imaginava. Por exemplo, nós pegamos um contexto de profunda crise dos movimentos sociais, ora porque alguns movimentos foram se acomodando aos espaços institucionais, a gente lembra que durante os primeiros governos do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, nós tivemos uma certa acomodação dos movimentos sociais naquele contexto. Mas, além disso, nós temos também esse avanço violento do neoliberalismo que tem desarticulado bastante essas diversas organizações e nós, dentro do mandato, sentimos essas dificuldades locais porque o poder dessa oligarquia é um poder que atravessa todos os espaços de organização social e, entre eles, as organizações sociais, políticas. Nós temos aqui diversos sindicatos, diversos movimentos sociais, mas, aqui e acolá, a gente tem identificado lideranças cooptadas, lideranças que estão em movimentos sociais de esquerda, mas prestando um serviço à direita. E isso dificultou, em alguma medida, a nossa ação. Mas não impediu que nós fizéssemos essa representação, pautando diversas lutas, diversos direitos aqui no município. Entre eles, nós temos a educação, que faz parte, naturalmente, da minha luta pela minha formação enquanto professor, mas também na área de saúde, na luta por moradia. Nós temos aqui um desafio gigantesco em relação à moradia, mas devo destacar que a pauta racial é a pauta mais significativa do ponto de vista estratégico para o nosso mandato. Então, o nosso mandato conseguiu uma articulação junto aos movimentos sociais, os movimentos antirracistas, e conseguimos aprovar o primeiro Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado de Pernambuco. Então, Petrolina, que tem hoje mais de 70% da sua população negra, tem um estatuto, tem uma normativa que protege essa população e mais do que protege, promove oportunidades, igualdade de oportunidades. Então, para a gente, isso não é pouco. apesar de o projeto ter sido apresentado pelo Legislativo. O estatuto, os estatutos, eles são de iniciativa do Executivo e dentro dos projetos que são apresentados, se prevê ali a criação de um conselho, de uma secretaria, de uma estrutura administrativa, de fontes de financiamento. Nada disso, lamentavelmente, tem o nosso projeto. Poderia ter, porque a gente estava impedido pela Constituição. Então, apresentamos aquilo que foi possível, mas mesmo aquilo que foi possível já é bastante significativo. Por exemplo, nós destacamos dentro do estatuto as cotas raciais. Uma tentativa de manobra de um vereador na Câmara acabou beneficiando o estatuto. nós apresentamos cotas raciais de 20% e, numa manobra muito esquisita, ele acabou apresentando uma emenda de 30%. E a gente agradeceu. E era um vereador de extrema direita que sabotou durante todo o tempo a aprovação do estatuto. Então, hoje, em Petrolina, qualquer jovem que for participar de processo seletivo na prefeitura, enquanto estagiário, ou qualquer professor, qualquer trabalhador que vá participar de concurso junto à prefeitura de Petrolina, sendo negro ou negra, terá o direito à cota com 30% das vagas. Então, isso é algo que a gente celebra e a gente quer muito avançar com outros aspectos desse estatuto e, principalmente, agora, com a retomada do governo Lula, com a criação do Ministério de Promoção da Igualdade Racial. A gente quer muito que avancemos aqui com a criação do Conselho, com a criação de uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e, obviamente, com financiamento. Sem dúvida nenhuma, é uma grande vitória mesmo isso. Embora não seja ainda o ideal, mas, diante de todas as perdas que se teve num passado recente, é uma grande vitória. eu queria também perguntar sobre a sua atuação como líder da oposição. O senhor é líder da oposição. Quais têm sido as principais dificuldades? Olha, eu estou líder da oposição incrivelmente a partir de uma articulação de um vereador bolsonarista, um vereador antipetista daqueles que fervem nos nossos nervos e dentro de um grupo bastante heterogêneo. São vereadores com perfis diversos e que nem sempre estão fazendo o enfrentamento devido à gestão municipal. Parte desses vereadores são vereadores que saíram da situação, vieram para a oposição e nem sempre eles cumprem o papel constitucional, o dever parlamentar, e a gente procura em alguma medida fazer a devida coordenação desse trabalho, mas há sempre um respeito à independência de atuação desses vereadores, porque dificilmente a gente consegue montar uma agenda positiva para a defesa de direitos, porque nem todos topam participar dessa construção devido aos seus interesses, seja com a própria Câmara Municipal, os seus acordos, seja com a própria Prefeitura. Então, existe essa dificuldade, nós não temos enquanto grupo de oposição uma atuação, digamos, potente do ponto de vista coletivo, mas, independente disso, eu, enquanto líder da oposição, tenho procurado manter o mesmo enfrentamento desde que assumi o mandato em 2017. E é verdade, sim, que alguns desses vereadores têm, aqui e acolá, polemizado com alguma denúncia, com alguma ação, exatamente para enfrentar a atual gestão, mas, principalmente, para dar uma satisfação aos seus padrinhos políticos. Geralmente, acontece assim, mas a nossa atuação hoje está muito focada a partir daquilo que o mandato acredita, ou seja, fazer a fiscalização, seja na unidade de saúde, nas escolas, junto à política de moradia, a situação da população que hoje está enfrentando desafios nas ruas, sendo violentada, seja em relação à política de segurança pública, são diversos aspectos do nosso mandato que a gente procura atender. Então, como, são 23 vereadores, mas a população tem feito muito essa observação. São 23 vereadores, mas, lamentavelmente, apenas o nosso mandato tem se destacado na autonomia, na liberdade de apontar as injustiças, mas também de propor ações que melhoram as condições de vida da nossa população. Vereador, aqui no Brasil, a população negra ainda, lamentavelmente, é muito subrepresentada na política. Então, eu gostaria de fazer aqui uma última pergunta. Que conselho o senhor daria para pessoas negras que desejam ingressar na política e, como o senhor falia, que nós podemos fazer essa pauta avançar no Brasil? Rosa, eu diria para as pessoas negras que querem ingressar na política, a primeira coisa é que a gente precisa estudar, estudar história, estudar filosofia, estudar sociologia, estudar a própria política, mas, além disso, quem quiser estudar qualquer outra área do conhecimento, estude. É fundamental que a gente estude e compreenda a nossa história. A nossa história é extremamente injusta, mas já vista que nós temos uma invasão europeia que sequestrou milhões de africanos e africanas, que dizimou milhões de indígenas no nosso país e que continua através dessa estrutura herdada do colonialismo, essa estrutura racista, misógina, eurocêntrica, continua permeando todos os espaços possíveis de poder e massacrando, oprimindo, deprimindo e exterminando essas populações, especialmente a população negra e indígena. Então, a política, digo para você que é trabalhador, trabalhadora, jovem, das classes populares, das periferias, que é o espaço de poder que deve ser ocupado pelo nosso povo, pelas nossas comunidades, por quem está se organizando através dos movimentos sociais e quer garantir direitos básicos, direitos fundamentais nos diversos espaços do nosso país. É muito importante que a gente ocupe esse espaço. Hoje, a gente está no segundo mandato, é uma equipe bastante representada por pessoas negras que vêm também das classes populares, da periferia, e todos os dias nós aprendemos com a população, com as nossas comunidades, o quanto é importante, através das nossas ações, compartilhar o sentimento, compartilhar as emoções, mas muito mais do que isso, compartilhar a experiência e conhecimento para estruturar uma nova sociedade justa, solidária, participativa, democrática, onde as pessoas tenham realmente igualdade de oportunidades. Nós estamos em um período da história do nosso país onde a violência tem ocupado cada vez mais o lugar da política. E é exatamente nesse contexto que nós, das classes populares, nós, que temos o legado de África, o legado das comunidades indígenas, nós devemos cada vez mais nos organizarmos para ocupar os espaços de poder e estabelecer as mudanças que tanto queremos. É isso que a gente tem feito aqui em Petrolina através do nosso esforço e por onde a gente chega a gente tem felizmente recebido o reconhecimento aqui das nossas comunidades. Vereador Gilmar Santos, eu quero agradecer aqui em nome do projeto Reconexão Periferias, agradecer muitíssimo pela sua disposição em participar aqui do nosso programa e eu gostaria também de abrir a palavra para o senhor dizer algo relevante, importante, que ainda não tenha sido dito e se despedir de quem nos acompanha aqui no programa. Muito obrigada. Primeiro, eu quero parabenizar, agradecer a PCO Abramo por estar desenvolvendo esse projeto tão importante, é muito importante que a gente todos os dias ativemos o poder das periferias, que a gente desperte, estimule esse despertar as pessoas que estão nas periferias, porque as periferias são espaços de produção da existência, da diversidade, e de muita oportunidade. A gente tem observado por parte das elites nacionais uma enxurrada de preconceitos contra as pessoas que estão nas comunidades periféricas e é muito importante que a gente volte a dizer, estude, mas também divulgue o potencial do que se tem feito nas nossas comunidades. Aqui em Petrolina a gente tem estimulado, hoje estamos em diálogo com um projeto muito importante aqui para a gente, que é o Sou Periferia, onde a gente estimula as ações de cultura, de esporte, mas também de formação com a juventude, e esperamos muito poder cada vez mais ver essa difusão, ver essa multiplicação de ações junto às nossas comunidades. e espero muito que o Partido dos Trabalhadores, através da PCU Abram, mas também através de diversos outros canais, possam oportunizar espaços como esse aqui para que a gente se comunique melhor e que a gente estimule novos atores, novos militantes a assumirem esses espaços e mudar a história e construir uma nova história. É isso. Então, agradeço e desejo a vocês um bom trabalho. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu.